Fala galera do Game House, sou o Leo Gamer e mano, Nintendo Switch vendeu muito no mês passado Finalmente saiu o relatório de vendas aí né, que uma pesquisa indicou o número de unidades vendidas do console no mês de março Que superou aí os 2.4 milhões de unidades vendidas Mano, é muito console vendido, tá explicado porque acabou o estoque da Nintendo né Então depois da vinheta vamos conferir esta notícia Bom pessoal, recentemente a Nintendo anunciou por meio de um comunicado ali que o Switch vendeu mais de 906 mil unidades E isso só nos Estados Unidos durante o mês de março Agora um grupo de pesquisas intitulado Superdata reportou que o novo console ultrapassou 2.4 milhões de unidades vendidas mundialmente no seu mês de lançamento A Nintendo chegou a dizer que esperava vender pelo menos 2 milhões no mês de março Indicando que o número oferecido pela pesquisa foi além das expectativas da própria empresa Ainda não temos uma confirmação oficial por parte da Big N Porém o grupo né, espera que o console venda de 5 a 7.2 milhões de unidades ainda este ano Olha, eu acho que supera né, assim, só acho, se só em um mês vendeu 2.4 milhões O negócio tá indo muito bem aí Nintendo, tá nadando em dinheiro Vale lembrar que o Switch foi lançado no dia 3 de março e teve cerca de 1.5 milhões de unidades comercializadas na sua primeira semana A Nintendo pretende dobrar a produção do console nos próximos meses Já que lá nos Estados Unidos o console está em falta nas lojas, cara Olha só que bizarro Pois é pessoal Bom pessoal, então é isso Vídeo só informativo aí, informando vocês o número de vendas do console Como que o Nintendo Switch está indo Já existem várias reviews pela internet aí do console Todas apontam ótimas notas, ótimos elogios aí pro console da Nintendo E tá indo muito bem né, vamos esperar aí os próximos capítulos Para ver se o Nintendo Switch vai ser mesmo um console que vai vingar Até porque venda não é tudo né Vamos esperar aí um ano pelo menos pra saber se esse é o console da empresa que deu muito certo Eu acho que já tá dando e vamos ver né, vamos aguardar Bom pessoal, então é isso, espero que tenham gostado Deixe seu like e compartilhe esse vídeo no seu Facebook É muito importante, chama seu amigo que gosta de videogame Pra ele se informar aqui também na Game Hall, beleza? Se inscreve no canal, um grande abraço a todos e até a próxima